Santo, casado com Caçula, uma senhora da família Santana, trabalhar há muitos anos como vaqueiro da fazenda Exu, pertencente a Manuel do Brejinho. Na seca de 1932, ele deixou o Exu e foi trabalhar na Amanda Saia, fazenda do coronel Antônio Caxeiro, de Canhoba. Na última semana de outubro de 1932, Santo foi procurado por Corisco. Os dois se conheciam bastante desde o tempo em que Santo era vaqueiro do Exu, pois Lampião e seus cabras iam lá de vez em quando. Corisco queria que Santo fosse levar um bilhete a Manuel do Brejinho, pedindo três contos de resto. O vaqueiro explicou que não trabalhava mais para Manuel do Brejinho, porém Corisco retrucou que isso não importava, queria que ele fosse levar o bilhete e trouxesse a encomenda. Dito isto, foi embora com os outros cabras, avisando que depois voltaria para pegar o dinheiro. Santo foi à procura do ex-patrão e entregou o bilhete. O fazendeiro mandou dizer a Corisco que só teria o dinheiro dali a uma semana. Santo voltou para casa e uma semana depois se apresentou de novo ao fazendeiro. Manuel do Brejinho cumpriu a palavra, entregou-lhe a quantia estipulada pelo perigoso bandoleiro. Santo foi para casa e ficou aguardando que Corisco viesse pegar a preciosa encomenda. Dias depois, em vez de Corisco, quem apareceu foi Lampião, perguntando se o dinheiro que o compadre Corisco mandara pedir ao dono do Brejinho tinha chegado. Santo disse que já estava com o dinheiro. Lampião explicou. Santo, eu estou precisando desse dinheiro e quero que você me entregue. Eu vou fazer outro bilhete para o Mané do Brejinho, pedindo que ele mande outros três contos de resto. Diga para ele que eu precisei do dinheiro, mas diga a ele que não se aborreça não, porque vai ser recompensado. Não esqueça de dizer isso a ele. Manuel do Brejinho, que, apesar de rico, estava aperreado com aquela seca que não acabava nunca, ficou alarmado com esse novo pedido. Mas agora o bilhete era do próprio Lampião. Não tinha alternativa. Disse a Santo que aguardasse uns dias, pois ia ter que vender uns boas para apurar aquela quantia. E, de fato, poucos dias depois, o dinheiro foi entregue ao ex-vaqueiro do Exu. Ninguém sabe como, mas o chefe do destacamento policial de Poço Redondo ficou sabendo dessas coisas. O sargento Hernani mandou intimar o vaqueiro para prestar esclarecimentos. Santo considerou uma humilhação ter que ir à polícia por conta de coisas que ele tinha que fazer forçado. Só foi chegar ao quartel e Santo foi preso. Negou tudo. A tardinha foi solta com uma recomendação. Se algum cangaceiro chegasse em sua casa, Santo devia ir chamar a polícia. O pobre homem voltou para casa cabrunhado. Armou uma rede no canto da sala e deitou-se, tentando isolar-se na sua amargura extrema. Terminou adormecendo. Pela madrugada, acordou com alguém batendo na porta. Santo, Santo, abra a janela. Sou corisco. Vim pegar o dinheiro. Não precisa nem acender o candeeiro que eu estou com pressa. Santo foi buscar o dinheiro debaixo do colchão de dormir a mulher, abriu a janela, entregou o pacote e voltou para a rede. O homem acabava de ser ludibriado. Aquele não era corisco, e sim o sargento Hernani, acompanhado do sargento Amintas. Alguns dias depois, corisco chegou aos arredores de Poço Redondo. Chegou bêbado. Santo estava na roça. Quando avistou a chegada dos cangaceiros à sua casa, largou o trabalho e foi ver o que eles queriam. Corisco veio ao seu encontro. Estava visivelmente embriagado. Mal conseguia se equilibrar no cavalo. Bom dia, Santo. Vim buscar o dinheiro. Santo assustou-se. Oxente homem, e eu não já lhe dei o dinheiro na semana passada? O cangaceiro franziu o sobrolho. Não gostou da brincadeira. Santo, supondo que Corisco tivesse esquecido a entrega da encomenda por estar embriagado, apressou-se em puxar por sua memória, explicando. Na semana passada, naquela madrugada, o senhor bateu na minha porta. Tu está querendo me enganar, Santo? Interrompeu o cangaceiro já, perdendo a paciência. Vá buscar logo o dinheiro, porque eu tenho mais o que fazer. Santo apavorou-se. Como eu estava dizendo, o senhor esteve aqui na semana passada, eu lhe dei o dinheiro. Os primeiros três contos eu dei para o capitão, os outros três eu dei para o senhor. Você está mentindo e querendo me roubar. Errou o cangaceiro furioso. Vou lhe dizer pela derradeira vez. Me dê o dinheiro. Agora. Mas eu não tenho dinheiro. Já expliquei para o senhor. Vá tapear o diabo, Santo. Esbravejou Corisco, alucinado, espumando de raiva, e sacou o parabelo. Nem os próprios companheiros esperavam por aquilo. Com um disparo certeiro, Corisco eliminou o pobre vaqueiro. Foi atingido na cabeça. Esse fato teve uma série de desdobramentos importantes. Os coiteiros ficaram assustados e muitos moradores de Poço Redondo se mudaram para outros lugares. O próprio Lampião ficou horrorizado quando soube do fato. Texto base extraído do livro Corisco e Dadá, uma saga de amor, cachaça e sangue, de José Bezerra Lima, irmão.